Música 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 Vamos a pulgar Só tem coisa Estão caprichando Nessa coleção de agora R$ 25 Muito lindo R$ 17 Estes aqui R$ 15 R$ 4,99 Os t-shirts bem diferentinhos R$ 5,99 Vários preços Olha que amor Várias Olha que legal R$ 29 R$ 19 R$ 12 R$ 12 R$ 5 R$ 7 R$ 5 R$ 7,99 R$ 4,99 R$ 7,99 R$ 19 R$ 15 R$ 5,99 R$ 15 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 R$ 17,99 Ótimo R$ 15 R$ 15 R$ 15 R$ 16 R$ 15 R$ 15 R$ 12 Esse aqui R$ 19,00, muito legal, muito diferente, essa calça eu amei também, R$ 9,99, muito brilhosa, nossa, que que eu amei essa calça. Essa daqui R$ 9,99 também, e essa daqui R$ 29,00, esse tênisinho, R$ 22,00, olha esse, olha a coisa linda esse aqui, brilhoso, R$ 19,99, as mochilas também estão bem bonitas, as cores, R$ 15,99. Ó, R$ 19,99 esse aqui, eu acho que é aquele que dá pra dobrar bem, sabe, com várias cores, R$ 7,00 eu uso esses aqui, R$ 7,00 aqui também, esses aqui R$ 9,99, bem lindinho as brusinhas, R$ 19,00, R$ 15,00, Olha essa, que linda, R$ 15,00 também, R$ 4,99, olha essa aqui, R$ 15,00 com um barulhinho, ó, também tem lá na Zara também, ó, várias cores, olha esse aqui, R$ 25,00, bem quentinho, Será que tá R$ 25,00? Eu tô na promoção, não, tá R$ 25,00 a princípio, ó, tem desde R$ 5,99, R$ 5,99 esses aqui, R$ 2,99 essa blusinha, quanto essa? R$ 5,99 lindo esse, R$ 22,00, Esse aqui tá bom, R$ 39,00, esse aqui, ó, R$ 3,99, R$ 9,99, R$ 9,99, R$ 9,99, esse aqui, R$ 9,99, ó, Essa, ó, R$ 12,99, R$ 2,99, R$ 4,99, R$ 15,99, R$ 15,99, R$ 12,99, R$ 7,99, R$ 5,99, R$ 8,99. Eu não preciso ver o preço, R$ 12,00, não, peraí, R$ 7,99, gostei das cores, R$ 12,00, olha esse body, R$ 12,00, isso aqui também, R$ 12,00, essas brusinhas, tá tudo meio amontoado aqui, deve ficar pior de ver, o vestidinho, R$ 19,00, R$ 15,00, olha esse, que amor, R$ 15,00, R$ 15,00, olha esse, que lindo, olha, R$ 22,00, olha o lindo, essas aqui, R$ 7,99, tem uns bodies, por R$ 9,99, esse aqui é R$ 14,00, bem legal, essa daqui R$ 9,99, R$ 19,00, esse vestidinho muito lindo, quantos? R$ 19,00, Jaquetinha R$ 29,00, R$ 9,99, a brusa, linda, tudo lindo, essa aqui tá muito linda também, R$ 12,99, as calças R$ 19,00, R$ 19,00, R$ 19,00, R$ 19,00, R$ 12,00, esse aqui, R$ 15,00, muito lindinha, umas brusinhas aqui, R$ 9,99, R$ 1,99, as calças super lindas, R$ 25,00, R$ 15,00, olha que linda esse moletom, 19 Olha o casaquinho 29, 22 22 Olha isso, que lindo 17 25, olha que lindo 19, ó 15 12, ó as camisas Quer dizer, desde 12, né Então tem 19 Amarelinha 12 Olha que amor As cores Esse aqui é 14 É, esse aqui é 12 Olha esse, que lindo 12 Chardinhos Bem soltinhos aqueles, ó 9,99 O bode bem lindo Quanto, 12, ó Olha aí, esse T 9,99 Ó, aqui só tem coisa linda 35 Esse vestido 25 A calça, 22 Camisa 19 Camisa 19 Ó, vários tipos de shortinhos Deixa eu ver, 19 É, tudo 19 Bem lindo Olha que amor Essa aqui, ó 15 Muito lindinha A jaqueta linda também, ó 29 Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto